Não tem o botão pra mutar o aluno, não, é porque, pelo amor de Deus, o meu ouvido não aguenta mais, ele grita demais, cara. Vamos começar a nossa aula, hein? Pai, senhora, qual que é a página que a senhora falou da história? É... a página... não sei, gente, vamos ver aqui. Calma aí. Tá? Nós vamos lá pra nossa aula 3. Página... 99. 19? Página 99. Aqui tá 99. Tá? 99. Foi? É que eu estava com outro livro, por isso. Confundi. Nós vamos falar. Você é o único que tem um valor incomparável a qualquer outra pessoa. Valorize-se. Você chora. Eu posto no banheiro. Vai fazer minha lequinha. Fica quieta, ou? Rápido, Diogo. Eu vou contar no relógio, hein? Que cidade boa, Diogo. Tem enrolação, hein? Vamos lá. Você é o único que tem um valor incomparável a qualquer outra pessoa. Valoriza-se. Aí, no 2. Não precisa de tudo o que temos. Vai, Diogo. Nós não precisamos de tudo o que vemos. Aquilo que somos é muito mais valioso do que aquilo que temos. Quando alguma situação ou qualquer... Ou alguém fizer você duvidar do seu valor, aplique o DCD. Eleve sua autoestima. O primeiro romance que devemos ter é conosco. Só estamos prontos para ser amado quando nos amamos, tá? Todos nós já nascemos com muitos motivos para agradecer a vida. Ser agradecido é uma decisão sua. E aí, do sétimo ano? Oi, Priscila. Muito bonito o texto. Concordam? Eu entendi. Muito lindo. Nós vamos falar aí sobre as... Propagandas que vocês fizeram aí, mandaram para mim, né? Recebi umas bem lindas. Era essa, minha dúvida. Pode ser a verdade que eu ainda... Você vai mostrar? Separar. Não, Lucas. Hoje, não. Não consegui separar porque nós estamos trabalhando com avaliação, nós estamos trabalhando com correção, então não deu tempo ainda. Porém, eu vou mostrar, tá? Na próxima aula, eu quero trazer um slide com todas elas aqui para mostrar para vocês. Outra coisa, eu também vou... Não, não, Priscila, muito estranho. Não? Que tá estranho, nada. Ah, para. Para. Pode parar. Só deixa eu ver aqui um aluno que não está conseguindo entrar. Não. 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 Acho que é a Júlia. Professor na aula. Oi? Tá. Cada... Seria grupo, mas como nós estamos distantes, cada um fez o seu. Eu recebi, assim, gente que fez através... Digitalizou, sabe? Fez através das câmeras, usou celular, programas. Bem legal, ficou mesmo. E eu quero que vocês vejam, depois eu vou mostrar para vocês. É bem top. Eu fiquei assim até... Emocionada? Posso se falar? Você gostou do meu? Eu fiquei na preocupação em fazer. Com certeza, Diogo. Você foi o primeiro, né? Então, ó. Que parte da dinâmica você achou mais divertida? Então, quem fez, vai ter que responder essa daí. Quem não fez, vai ter que fazer para poder responder. Como foi a repercussão da propaganda do seu grupo? Mas não teve grupo. Então, como que... Você mostrou para alguém. Como que essa pessoa... O que que ela falou para você? Eu também. O que que eu disse? Eu gostei. Porque eu respondi a todos, né? Para você. Qual foi o principal ensinamento dessa atividade? O que que vocês usaram para fazer essa atividade? O que que vocês aprenderam? Vocês usaram a propaganda para trazer coisas ruins? Consumo? Para que as pessoas sejam iguais a vocês? Ou vocês usaram para que essa propaganda? Bom, eu só posso comprar. Hã? Porque... Minha propaganda foi sobre... Então, eu só posso comprar o produto. Você é para comprar. Para o bem das árvores. Ah, quem mais? Ana Liza, você que mandou para mim. Cadê a Ana? Saiu? Não, não. Fala aí, Ana. O que? O que que você usou para fazer a sua propaganda? O Google. Eu sei, mas só foi o tema. O que que você procurou mostrar? Você mostrou consumo para as pessoas comprarem, 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 comprarem? Para as pessoas serem bonitas de um jeito só? Ou não? Você se preocupou com outras coisas? O que que você sentiu? Outras coisas. Você lembra? Ou já esqueceu? Tá com vergonha, né, Ana? Tá. Depois eu mostro aqui, vocês vão falando o que vocês falaram. Lá na página. Deixem anonimato. Tá, mas eu vou mostrar. Não vou falar assim. Ah, é da fulana. Mas eu vou mostrar. Porque tem uns tops demais. Tá? Na minha autoestima, cuido eu. Lê pra mim aí, alguém, por favor. Posso ler? Quem? Quem quer ler, gente? Pode ser o professor. Lê, vai. Na minha autoestima, cuido eu. E aí, meu amigo e minha amiga. A partir das nossas aulas, você tem aprendido a cuidar mais da sua autoestima? Tem se importado menos que as pessoas pensam e falam de você? Lembre-se desta frase. Da minha autoestima, cuido eu. Não se deixe enganar. A sua autoestima não está naquilo que você consome, mas naquilo que você é. E cuidado. Pois quem não tem uma autoestima elevada, pode se tornar um grande consumista. Então, e aí? O que vocês entenderam dessa parte aí? Quem pode falar pra mim? Por isso, eu só entendi o que é um grande consumista. Eu entendi que a pessoa ter uma autoestima, ela não precisa ter coisas. E sim, ela tem que estar bem com o si próprio, com o semente, com a sua mente, com os seus neurônios. E não com o seu Playstation 4. Exatamente. Exatamente. Não é aquilo que eu tenho. A gente está mais preocupada com o eu dela. Exatamente. E da minha autoestima, cuido eu. Por exemplo, se eu falo, ai, mas vocês, o seu cabelo roxo fica muito feio, eu não gosto. Por isso, vocês irão lá e irão trocar, mudar a cor do cabelo? Porque eu disse. Eu não. Eu vou pintar tudo. Não, o cabelo é meu. Só de raro. Não, eu ia tacar uma bola de tinta na sua cabeça. Azul. Agressão, não pode. Aí nós vamos. Educação da autoestima, tá? Lá na página 106. Eu preciso que alguém leia pra mim a primeira página. Depois, outro, a segunda. E outro, a terceira página. Pra não ficar muito cansativo. Então, vamos começar aí com a Ana Liza. Ela irá ler a primeira página pra mim. A beleza está nos olhos de quem vê. Uma menina de apenas 10 anos de idade chega em casa, depois da escola, com o olhar baixo e os lábios contraídos. Sentas, sentas à mesa para almoçar com os pais. Eles valorizam o momento da refeição, pois sabem que a vida agitada dos dias de hoje exige algumas regras para não nos perdermos no tributo dos afazeres. Naquele dia, a menina, que sempre fora alegre, entusiasmada e um pouco teimosa, estava desanimada e com uma expressão deprimida. Seu pai perguntou-lhe, tentando alegrar a pequena, Cadê a princesa sorridente do papai? Ela deu um sorriso forçado na tentativa de tranquilizá-lo. Não satisfeito, o pai olhou pra ela e, amorosamente, insistiu. Minha querida, o que está se passando nessa sua cabecinha? Por que está tão tristônica? Parece magoada. A menina olhou para baixo e duas lágrimas escorreram de seus olhos. Ficou em silêncio por um instante. O pai interrompeu a refeição, foi até a filha e começou a lhe fazer cócegas até ela cair na pergalhada. Depois do almoço, o pai chamou a pequena na sala, abraçou-a e começaram a conversar. Ele insistiu para que ela contasse o que estava acontecendo. Mas, inimida em vida, a menina não pronunciou uma palavra. Ele começou a ficar preocupado, pois sempre foram grandes amigos e confidentes. O pai era psiquiatra, mas nunca se colocara numa posição inalteável em relação com a filha. Algumas vezes lhe pedia desculpas, ensinando-a assim a não ter medo de se desculpar. Outras vezes tinha a coragem de perguntar, onde eu irei com você sem perceber? Humanizava-se, pois sabia que quando um pai ajuda o filho a desenvolver a autocrítica, ia sonhar. Ele o presenteia com um tesouro que nem todo dinheiro do mundo pode comprar. Interessava-se em conhecer as aventuras, os amigos, medos e dificuldades da filha. Mas, naquele momento, o pai respeitou o silêncio da menina acerca do que lhe acontecia e começaram a conversar sobre outras coisas. Ele sabia que todas as pessoas têm seu momento e que pressioná-las a falar é a melhor maneira de fazê-las calar. Com a descontração provocada pela atitude do pai, a filha não demorou a dizer o que a perturbar. Fez uma pergunta que revelou seu conflito. Pai, você me acha feia? Eu sou muito gorda, disse em voz baixa. Aquilo apertou o coração do pai. Para ele, a filha era a menina mais linda do mundo. Rapidamente afirmou, você é linda, minha querida. Você é única, mas por que você está me perguntando isso? Pai, não me acho bonita. Minhas colegas são mais magras que eu e muito mais bonitas. Um menino me disse que nunca vou ter uma namorada porque sou gorda. Sua voz era angustiada. O mundo parecia ter desabafado sobre aquele pré-adolescente. O pai respirou fundo para conter sua indignação contra a sociedade que massacra crianças e jovens e adultos com um padrão ditatorial de beleza, desrespeitando a individualidade e o biótipo de cada ser humano. Aí, agora a Ana Gabriela pode começar a ler para mim. Por estudar a mente humana, ele sabia que não adiantaria usar milhões de palavras para tentar convencer a filha de que ela era uma bela tal como era. Ele tentou animá-la, mas sabia que naquele momento a menina estava convictada de que não era bonita e de sua verdadeira prevalecia. Era necessário uma estratégia educacional para levar a filha a se interiorizar, desenvolver consciência crítica e se convencer de que a beleza está nos olhos de quem a vê. Teve uma grande ideia. O pai, na tentativa de ensinar a filha algumas sessões importantes, convidou-a para passear de carro pela cidade. Saíram sem rumo, sem direção, sem mapa, como fazemos em muitos momentos da vida. A menina confusa perguntou-lhe. Onde estamos indo, papai? Há qualquer lugar que nos mostre algo belíssimo, disse ele animado. De repente pararam, saíram do carro e se aproximaram de uma velha casa com vários trincos na porta, paredes achadas e desbotadas e um muro caindo nos pedaços. Era uma construção muito antiga, esquecida em meio à nova e moderna arquitetura. A menina ficou surpresa, não entendeu nada, enquanto o pai permaneceu num silêncio contemplativo por alguns instantes. Não se aguentando, ela perguntou. Papai, você não me disse que queria me mostrar uma coisa muito bonita? Porque estamos aqui observando essa velha construção. Filha, você não está vendo a beleza dessa casa. No entanto, ela é mais bonita do que todas essas outras. Ele apontou os prédios, as casas luxuosas e os escritórios sofisticados mais próximos. Mas a menina não entendeu. Mas, papai, essa casa está desmoronando. Nem pintura tem. Há até plantas sobre o telhado. Filha, essas paredes gritam. Ouça a voz dela. Esses muros achados revelam uma pintura encantadora. Veja. Por mais que temesse, a menina não ouvia nem via nada. Papai, não estou vendo nada de bonito nessa coisa velha. O pai sorriu, pois a entendia. Afinal, ela expressava uma expressão geral. Sem entender entre muitas explicações filosóficas, ele começou a lançar várias perguntas no ar. Quantas aventuras e sonhos essas paredes já observaram? Quantas alegrias presenciaram? Quantas lágrimas silenciosas essas paredes já assistiram? Quantas crianças brincando nos espaços dessa casa? Você é capaz, minha filha, de visualizar as crianças brincando? Os tijolos expostos dessa casa velha estão contando uma história bonita do que lhes se passou. Você consegue ouvir? A menina surpresa começou a soltar a imaginação e viajar nas indagações do pai. Também começou a se perguntar. Quantas festas de aniversário ocorreram nessa casa? Quantas crianças jogaram futebol? Será que algum casal de namorados escondeu seus beijos atrás desses muros? Amanda. Olhou para o pai, sorrindo, transmitiu suas perguntas. Talvez, respondeu ele, e continuou a viagem. O que estavam pensando os pedreiros enquanto construíam essa casa? Quais eram suas preocupações, seus medos, seus maiores desejos? Onde se encontram seus descendentes? Que história pulsa dentro deles? A saúde písca vem pelo pensar. O pai sempre foi um homem de muitas indagações e nunca teve a necessidade ansiosa de obter todas as respostas. Nem a pretensão de estar sempre certo. Os grandes seres humanos valorizam a mais arte de questionar o status e a fama. A menina falou do que lhe vinha cabeça. O dono da casa devia ser um fazendeiro poderoso e ter muitos filhos, já que a casa era grande. Possuía uma longa barba e um bigode enorme. O pai ria da cristalidade da filha. Ela prosseguiu dizendo que o proprietário da casa chegava numa grande charrete, puxada por um cavalo branco. Ele falava alto, às vezes ficava bravo, era um pouco turrão, mas tinha um bom coração. E assim continuou entusiasmada a desdobrar sua imaginação. Pela primeira vez, ela viu inigualável beleza no muro e furacada em uma casa que parecia mal assombrada. O pai olhou-a e, com suspiro para um legado, relembrou do seu conflito e lhe deu uma grande lição. Filha, nunca se esqueça de que a beleza estava no âmbito de convosco. A menina caiu em si e sua cabecinha começou a ferviar. Foi como um raio penetrasse nos espaços íntimos da sua mente e a iluminasse. Ficou tão eufórico que nem deixou o pai terminar de falar. Levantou-se, passou pelo velho portão e foi trocar nas paredes da casa, como se elas fossem uma atividade importante perdida no mato de uma pequena cidade. Antes de voltar, era um raio pro tesouro. Filha, tudo na vida tem sua beleza. Pode ser um muro velho, uma mansão, uma casa simples e desbotada. Uma pessoa rica ou miserável, uma criança que está fora ou dentro dos padrões da boneca Barbie. A real beleza precisa ser coberta como ouro, que precisa ser garimpado no meio do cascalho. E você é a princesa linda dos leis que é. Nunca deixe que as pessoas controlem sua felicidade, nunca deixe que as pessoas dominem a maneira de como você se vê. Os olhos da menina encheram de lá e não entenderam o que o pai disser, abraçou e brincou. Papai, eu sou linda porque você é linda. Lindo. Então aí, o que que acontece? A beleza, como ele diz, está dentro de nós. Os olhos de quem vê que tem a beleza. Ele levou ela para dentro, para ver uma casa velha, mas mostrou para ela que dentro dele ele pôde ver coisas lindas naquela casa e ela acabou vendo. Então é isso que é a vida. A vida, nós, lembram que nós falamos assim que a gente oferece aquilo que nós temos? Nós oferecemos sempre aquilo que nós temos. Se eu tenho coisas boas dentro de mim, o que que eu vou oferecer para o outro? Coisas boas. Coisas boas. Se eu sou uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que só penso que eu sou a bonita, para mim sempre todos vão ser? Só eu sou a bonita, o restante é o quê? Feio. Bonita. Se eu tenho esse pensamento de que só eu sou a bonita, só eu sou a melhor, só eu faço o bem. Então, nós temos que ter esse pensamento e refletir sobre isso. Nós temos que ver as coisas com os olhos lindos, né? Ver as coisas belas, mesmo que esteja ali escondido, oculto. Tá? Nós vamos lá para a página, nós já lemos a história. Nós vamos lá para a página 110, que tem uma dinâmica para vocês fazerem aí juntamente com a família de vocês. Família em ação. Que tal realizar uma atividade com sua família para contar a quem mora com você, tudo de interessante que você aprendeu? Sobre a autoestima, que tal investir a autoestima naqueles que você ama? Na escola da inteligência, o professor aplica uma dinâmica, uma brincadeira para que possamos conversar sobre determinado assunto. Agora, será você quem vai aplicar uma dinâmica na sua casa. Primeiro, improviso uma caixinha, tá? Vocês podem fazer uma caixinha ou um pote mesmo de vidro, sabe? E aí vocês vão lá no material de apoio, vocês recortem. E aí vocês vão fazer o bilhetinho com elogio para cada caixa. Por exemplo, o Diogo vai colocar lá de Diogo para a mãe dele e colocar um elogio. A mãe do Diogo vai colocar da mãe dele, o nome da mãe dele, para Diogo, né? E vai colocar o elogio. E esse elogio vocês irão colocar dentro dessa caixinha, dentro dessa caixa. E aí vocês podem colocar ou podem fazer de vidrinho mesmo, né? Igual eu, por exemplo, eu tenho essa caixinha aqui. Poderia usá-la, tá? E colocar dentro dela. E aí, depois vocês vão recortar, escrever e depois vocês irão ler juntos, tá? Qual é o elogio que a sua mãe deu para você? Qual foi o elogio que o seu pai falou sobre você? O que ele falou? Meu pai falou para mim que ele queria ter comprado cigarro quando eu nasci. Qual foi o elogio que ele mandou? Depende de como ele viu o cigarro, né, Diogo? Ó, vocês só poderão ler os recados em suas caixinhas quando completarem uma semana de atividade. E quando todos tiverem lidos o recadinho deixado, reúne-se e converse sobre a atividade. Passa com... Aí vocês vão conversar o que vocês sentiram em relação a essa atividade. Então é uma semana. É para vocês pegarem agora e responder tudo, colocar? Não, por exemplo, você pode trabalhar durante uma semana. O que que seu pai fez para você que te agradou? O que que a sua mãe fez para você que você percebeu que foi uma ação boa? Então você vai colocar aí para ele, tá? Porque às vezes nós fazemos coisas para as pessoas e nem percebemos o tão grande que é. Por exemplo, a Mariana, quando ela entrou e disse assim para mim, eu estava preocupada. Eu falei, nossa, ele deve estar tão cansado. E ela entrou e falou assim, ai, professora, só de olhar meu ânimo melhorou. Então, Mariana, foi lindo ouvir isso. Já me animou e eu já fiquei feliz em dar a minha aula. A Mariana está meio doidona hoje, a Mariana não está em si própria, em si própria, em si mente. Então, você pensou que ia me fazer bem esse comentário, Mariana? Não, ela queria te matar mesmo, a senhora não quer mais. Diogo, Diogo, está sendo gravado, tá? E eu vou postar essa gravação. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Brincadeira, né, Diogo? Hein, Mariana? 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 Não, não, eu só falei porque quando eu vejo você, eu fico feliz. Olha aí, então já alegrou de verdade a minha manhã e eu fiquei muito feliz. Porque, coitada, eles devem estar tão cansados. E assim, sabe, o aluno liga aqui e fala, manda para mim, Prô, eu não estou conseguindo entrar na aula. É tão bonito ouvir isso, é tão prazeroso para o professor, porque o aluno quer participar. Eu acho que é a Júlia. Júlia, você conseguiu entrar? Com um tiquinho. Então, a Ju estava lá falando para mim, Prô, eu não consigo entrar. Prô, me ajuda, eu não consigo. Então, é umas coisas importantes. Que, às vezes, nós falamos e fazemos que nem percebemos que é bom para o outro, tá? Então, vocês vão ficar aí durante uma semana. Se, na próxima semana, nós vamos fazer a apresentação. Então, assim, Gabriel, a ProSax, você quer falar só um pouquinho, tá, meu amor? A Pro te cortou três vezes. Aí, vocês podem trazer na próxima aula para vocês lerem o que o pai escreveu para vocês, o que vocês escreveram para o pai. E a gente faz uma leitura bem rapidinha, Annalisa. Só uma, você pode falar uma só. Tá bom? Vai, Gabriel, pode falar. É só para entender. É que, assim, é um para dar para a pessoa e um meu para escrever da pessoa e é para você escrever meu amor. Não, Gabriel, você vai fazer assim. Você já vai cortar, colocar dentro da caixinha. Na hora que você... Aí, você vai fazer a dinâmica com quem? Por exemplo, seu pai, sua mãe e seu irmão. Então, ali, o que uma pessoa fizer de bom, ela vai colocar ali. De Gabriel para meu pai. Pai, pai, eu gostei muito do senhor ter trazido cheese bacon para mim ontem. Me senti muito especial, tá? Você vai colocar, por exemplo, o meu pai. O que que o meu pai é? Prestativo, amoroso. A minha mãe, o que que ela é? Amorosa. Né? Sem a mãe da gente, a gente... Né? O que que a gente faria sem o pai, sem a nossa família, sem os nossos amigos, né? Então, aí vocês vão colocar aí. A minha mãe, carinhosa. Meu pai, carinhoso, amoroso, parceiro, companheiro, amigo. Ah, sim, professora. Calma aí. É para cortar os... Tira tudo. Tá. É para recortar esse cake, mas tá. Daí, é só... É, tem mais duas. Essa e mais um. É só a família vai fazer, ou eu também faço, ou só eu faço? Você também. Você também. Você vai colocar... Os dois, então. Os dois. É um grupo. O grupo vai falar de você e você vai falar do grupo. O centro é você. Tá? Tá. É o... Pode falar? Pode falar. Tá. É que eu... Ih, tô esquecendo. Ah, tá, lembrei. Assim, a outra vai ser... Vai escrever num... Vai, tipo... Dê para... É, Gabriel para a minha mãe. E daí, tipo, eu coloco um elogio, eu coloco coisas que vai acontecer na semana que eu gostei. Elogio. Você pode colocar pra ela. Diferente ao que ela fez pra você. Tá, obrigado. Quando alguém faz alguma coisa, assim, relacionada a gente, a gente pensa, nossa, como ela é carinhosa. Ai, como ela é boandosa. Não é? Então, aí você pode colocar os adjetivos saudáveis. Aí, agora, antes de nós fazermos a chamada, eu trouxe um vídeo pra vocês. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Todos os seres viventes aí do sétimo ano, A e B, prestem atenção. Eu devia desistir e voltar a fazer macarrão. Olha aqui. Coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar. Certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continui a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Você tem que deixar o seu passado para trás. É, mas ainda doi. O passado pode doer, pode fugir dele. Ou a predetora. Ontem é história. Travou aí, gente? O prof, deixa eu tirar a dúvida. Esses cartãozinhos eu vou dar um prescrito e ver o logístico na casa, né? Vamos escutar, Lucas, e depois você faz a pergunta depois do vídeo, tá? Para os colegas conseguirem escutar também, só um pouquinho. Aí você faz a sua pergunta. É por isso que se chama presente. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser? A rana quer dizer família. Família quer dizer nunca mais. Abandonar. Ou esquecer. É. Na atividade aí, eu coloquei assim, né? No livro tá falando assim, que nós não podemos amar ninguém se nós não se amarmos. Então, a gente vai perguntar pra vocês. Vocês se amam? Eu me amo muito, professora. A gente tenta se amar, professora. A gente tenta se amar. Mas as pessoas não amam a gente. Se amam? Ela veio... Tia, sua garota, sua garota. Gente, pra vocês amarem, vocês amam o pai de vocês, a mãe de vocês, a família de vocês? Pra vocês amarem, vocês têm que se amar. Então, pra me amar, vocês têm que se amar. E pra eu amar vocês, eu tenho que me amar. Tá bom? A de se concordar, professora. Então, vocês ficam aí com esse... A Letícia faltou por causa que ela foi no dentista. Ela chegou agora. Ah, tá. É, porque ela nunca falta. A primeira falta dela. Que triste. Mas tá bom, então. Mari, obrigada pela palavra hoje. Amei. Tchau, professora. Beijo. Feliz. Beijo, gente. Até... Amanhã? Até amanhã. Beijo. Tchau, professora. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau.